Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, eu sou especialista do mercado imobiliário e hoje eu venho dar uma notícia que pode mudar a sua vida. Vem aí o maior lançamento imobiliário da história da Zona Leste de São Paulo. Um projeto 100% do programa Minha Casa Minha Vida. Gente, será um bairro totalmente planejado para a sua família. E para começar a primeira fase do empreendimento, vem aí o San Ives! Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Um empreendimento com um padrão excepcional, muita sofisticação e modernidade. São unidades de dois dormitórios com vaga de garagem para todos os apartamentos. Agora, olha que incrível, gente! Este projeto é acima da média que nós temos no mercado. Ele terá alguns diferenciais como a fachada do prédio moderna, ponto de ar-condicionado, vaga de garagem para todos os apartamentos. Não tenho dúvidas que será um grande sucesso. Você não pode ficar fora dessa. Pagamento facilitado, podendo utilizar o FGTS como parte de entrada ou até mesmo parcelar em 60 vezes. Gente, a hora de sair do aluguel chegou! Se você quiser garantir um apartamento ou ter interesse nesse empreendimento, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e pronto! A gente manda as informações para você sem compromisso algum. Não fique de fora dessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho